A CIDADE NO BRASIL Conforto o meu povo, diz Adonai, consola Jerusalém Grita dos montes que seus pecados estão perdoados Graça foi dada, deixo mal, boas novas de salvação Diga a cidades de Judá e Ele te curar Os que esperam do Senhor, roubarão suas forças Como águas vão voar, sem desmaiar Os que esperam do Senhor, roubarão suas forças Como águas vão voar, sem desmaiar Eis o teu Deus, seu braço reinará Seu galatão trará A voz de Elis, arrependei-vos, Yeshua virá Ele reinará, seus olhos o verão E as marcas em suas mãos Todo Israel salvo será e confessará Os que esperam do Senhor, roubarão suas forças Como águas vão voar, sem desmaiar Os que esperam do Senhor, roubarão suas forças Como águas vão voar, sem desmaiar O que orar, sem desmaiar Como bom, sem desmaiar Rear, sem desmaiar O que orar, sem desmaiar Por bom, sem desmaiar Com broar, sem desmaiar Amém. Como águas vão voar, sem que esmaiar, sem que esmaiar. Amém. 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 Amém.